Hoje vamos fazer um prêmio sobre top 5 melhores jogadores da Budweiser até a final, onde vai ser decisivo o vencedor. Bom, atualmente a gente tem alguns critérios, é um prêmio que a Budweiser junto com a Copa do Mundo fizer para dar para os melhores jogadores da Copa, né, de partidas da Copa. E os critérios são, jogador de linha vai ganhar para cima e também a questão de quem caiu antes. Bom, desse efeito vamos ao prêmio. Em quinto lugar a gente colocou o Pulisicic com dois títulos, né, é um jogador que pode não estar até a vinte da final, mas ele ganhou esse prêmio por conta dos Estados Unidos ter caído nas oitavas. Bom, em quarto lugar a gente tem um empate técnico entre Ivan Kovic e Bolo também com dois títulos, eles conseguiram meio que esses títulos na parte final do torneio, entre as oitavas e as quartas. E eles são importantes para as seleções, tanto o Bolo para Marrocos quanto o Ivan Kovic para a Clássica. Em terceiro lugar a gente tem o Modric com dois títulos, esses dois conseguidos mais na fase de grupos, mas por ele ser jogador de linha, ele está em terceiro. Em segundo lugar a gente tem o Mbappé com três títulos, ele foi muito bem na fase de grupos, conseguiu dois desses em fase de grupos. E um ele conseguiu nas oitavas de final. Bom, em primeiro lugar atualmente é o Messi com quatro títulos, ele conseguiu dois, um jogo de, ele conseguiu na verdade um em um jogo da fase de grupos, e os três últimos em jogos mais decisivos, que varia das oitavas até a semifinal. Gostaram desse entrevista? Deixa nos comentários o que vocês acharam. E aí